O lugar começou a ser construído em 1979. Foram 30 anos até a entrega da nova catedral. Essa igreja é relativamente nova, então ao mesmo tempo proporciona sim uma curiosidade, mas lugares um pouquinho inacessíveis, né? O pessoal sempre visualiza essas escadarias e toda, e às vezes pergunta, é possível subir lá, né? Mas também a visita à nossa catedral, esse é um ponto importante da nossa cidade desde a antiguidade, não só pela construção em si, mas esse ponto mesmo da nossa cidade, né? Então, quem quer conhecer Ponta Grossa precisa, claro, tem muita coisa interessante pelos bairros adentro, né? Mas precisa ter um pouquinho também noção do nosso centro da cidade e com ele a nossa catedral. A chamada Igreja Mãe da Diocese de Ponta Grossa foi aberta à visitação guiada por voluntários. Grupos de cinco pessoas com 16 anos, no mínimo, podem conhecer a riqueza de detalhes do espaço. O lugar de veneração religiosa tem quatro lados iguais. São mais de 3.600 metros quadrados. Dentro cabem 2.000 pessoas sentadas. Os vitrais coloridos com imagens do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, padroeira da Diocese, dão brilho ao ambiente. Os visitantes sobem ao altar, onde são realizadas as celebrações eucarísticas e veneram a imagem histórica de Nossa Senhora Santana, toda talhada em madeira que veio de Portugal em 1823. A importância desse projeto para nós é retomar a história da catedral, retomando assim também a história da cidade de Ponta Grossa que surgiu no entorno da catedral. Aqui o pessoal vai encontrar um pouco da história da Diocese de Ponta Grossa, a história da catedral antiga, algum mobiliário da catedral antiga. No acervo organizado no subsolo, há alguns pertences que restaram da antiga catedral, demolida em 1978. Vestes de bispos, altar antigo, bancos, imagens de santos, harmônios, confissionários e vários paramentos utilizados nas missas. São encontrados por aqui. Um dos objetos mais importantes do acervo foi utilizado por um santo em 1980. Durante a passagem pelo Brasil em Curitiba, o Papa João Paulo II utilizou essa toalha e deu de presente ela para o Bispo da Diocese de Ponta Grossa, Dom Geraldo Pelanda. Na cripta, há um ossário onde está enterrado o corpo do Bispo, que foi o segundo da cidade. Dom Geraldo morreu em 1991. O passeio termina a quase 60 metros de altura, até o ponto alto, perto da cruz da catedral. No meio da igreja, há uma torre gigante, com 223 degraus de escada. Os visitantes podem subir para ter uma vista de lá. Nós chegamos hoje em Ponta Grossa, nos deparamos com esse passeio e acabamos embarcando aqui. Achei bem interessante, fiquei sabendo que são voluntários que fazem esse passeio e acho muito interessante manter a nossa história, manter a cultura, resgatar muito da história também e que o poder público e a própria igreja auxiliem esses voluntários em dar continuidade nesse trabalho.